Briga pra que a essa hora Deixa eu entrar, abre essa porta Escute, eu tenho uma explicação Não fala nada ou vai perder a razão Tô sem juízo, tantos problemas Me dá uma força, não me condena Preciso tanto de você nesse momento Deixa eu entrar, já é tarde, por favor Já falei, não tem ninguém no seu lugar Então me diz o que é preciso pra provar Que eu te amo Que eu te amo Eu passei a vida procurando alguém como você Eu preciso de um minuto pra provar que seu amor é meu Eu passei a vida procurando alguém como você O meu amor é seu O meu amor é seu Eu passei a vida procurando alguém como você Eu preciso de um minuto pra provar que seu amor é meu Eu passei a vida procurando alguém como você O meu amor é seu O meu amor é seu Briga pra que a essa hora Deixa eu entrar, abre essa porta Escute, eu tenho uma explicação Não fala nada ou vai perder a razão Tô sem juiz Tô sem juízo, tantos problemas Me dá uma força, não me condena Preciso tanto de você nesse momento Deixe eu entrar, já é tarde, por favor Já falei, não tem ninguém no seu lugar Então me diz o que preciso pra provar Eu preciso de um minuto pra provar que seu amor é meu Eu passei a vida procurando alguém como você O meu amor é seu O meu amor é seu Eu passei a vida procurando alguém como você Eu preciso de um minuto pra provar que seu amor é meu Eu passei a vida procurando alguém como você O meu amor é seu O meu amor é seu O Teu amor é Seu O Teu amor é Seu